Olá, tudo bem? Hoje é Bruno Medeiros de novo. Gente, eu tava jogando o jogo... Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, eu já vou jogar o jogo. Então vamos lá, que eu estou jogando esse jogo. Quem não viu como se abaixar, é só olhar. Abaixe ele. E rapidinho, se você tiver internet em casa, é só já pegar. Já pega os negocinhos, tá bem seguradinho. Olha aqui. Eu tô pronto. Não, não. Tá bom, tá? Eu gravo. Ai, que eu gravo dentro do seu. E olha que legal. Tem gente que não consegue. Mas eu estou ensinando agora, tá? O nome dele é Rostradora aqui. Orang. Entendeu? Não, não quero. Essa é a mão. A mão sem nada. Tchau. 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 Gente, voltei. Tchau. Isabelle, né? Tchau. 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 Tchau, gente. Fizano! 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 e a lixo de nariz e a lixo de nariz e a lixo de nariz